Olá, bem-vindos a mais uma sessão de perguntas e respostas ao vivo comigo. Essa live acontece toda a última terça-feira do mês, às 21 horas, aqui no Instagram. Esse mês a gente antecipou por conta de ser dezembro, tá? Pra quem quer participar das próximas lives, tem um formulário que fica disponível na minha bio do Instagram. É só clicar lá no linktree, vai abrir um link pra participar das próximas lives. Preencha esse formulário que todo mês alguém da minha equipe entra em contato e convida pra participar, tá? Pra quem for participar da live de hoje, envia ali a solicitação pra participação. Eu vou aprovar essa solicitação. Entra, faz a sua pergunta ao vivo e a gente já responde ao vivo. Lembrando que isso aqui não tem o objetivo de substituir uma consulta médica, é óbvio. O objetivo aqui é a dúvida de uma, é a dúvida de muitas. Então, a sua dúvida acaba ajudando outras pessoas. E é com esse objetivo que eu, a gente criou a live de hoje, tá? Então, quem já tem dúvida pra tirar, já vai enviando aqui a solicitação que eu vou aceitar. Marisa, a tua pergunta. Marisa, acho que deu um probleminha com ela. Rosilda. Já aceitei aqui, é só entrar e fazer a tua pergunta. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Me fala o teu nome e de onde que você tá falando. Eu tô falando de São Luís Montes Velhos, Goiás. Ah, e qual que é a tua dúvida? A minha dúvida, doutora, é... Eu tive câncer há 11 anos atrás. Câncer de colo de útero. E fiz todo o tratamento, né, possível. E quando foi agora, em 2019, eu passei por uma cirurgia de colpectomia. E até atualmente eu não tenho um companheiro, né? E foi em 2022, bem no início, eu conheci uma pessoa maravilhosa na minha vida e tal. E aí, com esse procedimento que foi feito, eu não sabia, assim, que era o resultado total dele, né? E eu vim mais nesse programa pra te perguntar se tem possibilidade de uma cirurgia de, como fala, reconstrução. De reconstrução do canal vaginal, né? Essa é a minha grande dúvida. Certo. E tu chegou a fazer bracterapia pra tratamento do câncer? Certo, tá. E aí tu não consegue ter relação sexual? É. Assim, porque que... Só pra quem tá nos assistindo, pra entender, né? O tratamento do câncer de colo de útero, uma das partes do tratamento é a bracterapia, que é um tipo de radioterapia que faz dentro da vagina, coloca tipo uma sementinha dentro da vagina e faz a aplicação. E isso, por si só, já pode dar uma atrofia e uma estenose do canal vaginal. E, além disso, foi feita a colpectomia, que é uma cirurgia que retira uma parte da vagina, né? Então, às vezes, dependendo do estágio que tá o câncer de colo de útero, isso acaba fazendo parte do tratamento. Então, aí, precisa avaliar como que tá o trofismo da vagina, que é a qualidade da mucosa vaginal. E aí, o que se faz pra melhor... Porque a vagina, ele é um órgão elástico, tá? Então, mesmo pacientes que fizeram bracterapia, fizeram colpectomia, às vezes conseguem ter relação. Então, vai ter que trabalhar esse trofismo da mucosa vaginal. E isso se faz como? Com o uso de cremes de hormônios, com o uso do laser genital, que é o laser íntimo. Vou citar aqui o nome de alguns que a gente usa, que é o laser Monalisa, do CO2 fracionado. Tem o laser de Herbio. Então, aí, precisa avaliar o qual que tem disponível ali na tua cidade ou mais próximo. Normalmente, se evita ao máximo fazer cirurgia na vagina que já foi irradiada. Que já passou por uma bracterapia, entendeu? Porque a chance de ter uma fístula, que é uma complicação. Então, uma fístula pra bexiga, que na cirurgia é grande, ou uma fístula pra intestino. Então, normalmente se opta por esses outros tipos de tratamento. O uso de dilatadores vaginais também. Que são, vou citar aqui o nome de um deles que se usa, que é o Absolu. Que é a paciente que vai usando 5 minutos por dia. Porque, como eu falei, a vagina é um órgão elástico. Então, precisa ser feito toda essa avaliação do trofismo da vagina, da qualidade da mucosa vaginal. E esse tipo de tratamento. E, muitas vezes, com isso, a paciente volta a ter relação sexual. Inclusive, eu acho que eu tenho essa possibilidade também. Porque foi tirado um terço da minha vagina. Quer dizer, ficou em torno de uns 8 centímetros. Certo. Tá medindo 8 centímetros a tua vagina. 8 centímetros é um tamanho até normal, tá? Porque, por exemplo, quando a gente faz cirurgia de prolapso genital. Que não é o teu caso, mas é só pra entender, por exemplo, que é aquela cirurgia pra correção de bexiga caída, útero caído. O objetivo é que a vagina fique com 8 centímetros. Porque quando fica com mais do que 8 centímetros, aumenta o risco de ter um novo prolapso. Então, ali no teu caso, provavelmente o que tá sendo o problema não é o comprimento. Essa questão do trofismo por conta da bracterapia. Muito bom a saber. Ah, então é isso que tem que ser avaliado. Consegui responder com a outra dúvida? Logo eu vou passar por uma consulta mais elaborada. Eu quero saber mais. Eu quero saber como realmente tratar isso, né? Inclusive, eu... É, mas a gente começaria... Um pequeno sangramento. E eu acho que são vazinhos, né? Lá dentro. É devido ao reciclamento mesmo. Eu tô usando até uma forma grande, né? Que foi passado. Mas, enfim, espero que não tá tendo aquele resultado. Porque eu tô na menopausa também, né? Sim, é. Certo. É, primeiro tem que avaliar se tá tudo bem da parte do tratamento do câncer. E depois faz essa avaliação do trofismo. Porque sangramento pode ser por conta do próprio reciclamento vaginal. É um motivo pra ter sangramento. Se tá tudo bem com a parte do tratamento do câncer. É algo que é um motivo pra ser a causa do teu sangramento. Do câncer, tá bom. Muito obrigada pela tua pergunta. Obrigada, eu. Eu que agradeço pelas respostas. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Então, vamos lá. Aqui chamada Cris, Cris Oliveira. Já aceitei aqui. É só entrar e fazer a tua pergunta. Ei, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Sou Maria Lília. Emília. Tudo jóia. Prazer estar aqui com você. Mico, fala o teu prazer. Prazer é meu. Prazer é meu. E fala o teu nome e da onde que tu fala? Tudo bom, Minas Gerais. Cristina. A minha dúvida, doutora, é sobre quando dá na biópsia uma lesão intraepetelial escamosa em alto grau em ambos lábios, qual que é o fator da referência dos NICs? Lesão intraepetelial de alto grau é a mesma coisa que NIC2, NIC3, quando é no colo do útero. E aí, essa é um diagnóstico preventivo. Porque no Papa Nicolau, a gente vê que tem uma célula que não tá normal, o patologista, que é o médico que examina a lâmina, vê que tem uma célula que não tá normal, mas ele não sabe dizer a ONG que é porque o preventivo vê célula. O ONG vai procurar essa célula no exame da colposcopia, que é aquele exame que a gente olha o colo do útero com uma lente de aumento, tem que olhar o colo, vagina e vai olhar a vulva também que é na vulvoscopia. E aí, a partir disso, é feita uma biópsia no local que tá alterado e aí, essa biópsia que vai definir se é no colo, se é na vagina, se é na vulva, onde tá a alteração. Na grande maioria das vezes é no colo do útero. E a paciente que tá com esse problema, ela já é um pré-câncer? Ela já tá propista pra dar um câncer? Sim. A lesão intrapitalial de alto grau é uma lesão pré-câncer, é uma lesão que se ela não for tratada, ela tem risco de evoluir pra o câncer. E aí, que seria a mesma coisa que o NIC2 ou NIC3. E aí, dependendo da idade da paciente, se a lesão é completamente visível ou não, vai se definir qual é o tratamento que vai ser feito. Se vai fazer laser, se vai fazer o CAF, que é a cirurgia de alta frequência, pra retirar aquele pedacinho do colo do útero que tá com a lesão. Entendi. Ah, tá. E se a médica quiser fazer a estereptomia, né? Se a pessoa não tiver, não quer mais ter filhos, essa boa opção, ela pode tá fazendo? Normalmente, quando é o primeiro exame alterado e foi feito com a oposcopia, não tem suspeita de câncer, biopsia ou não é câncer, não se faz estereptomia. Por quê? Porque depois é mais difícil de fazer o acompanhamento, tá? Porque a lesão, esse tipo de lesão, ela é causada pelo vírus do HPV. E retirar o útero não significa que a pessoa vai ficar sem o vírus. Então, ele pode vir a causar uma lesão de vagina. E aí, o acompanhamento que o tratamento é mais difícil. Porque a vagina é toda enrugadinha. Eu tenho uma paciente, que passou comigo essa semana, ela tem 57 anos. Ela teve, sim, um câncer de colo de útero. E aí, o tratamento é a esterectomia. E fez a retirada do útero, das trompas, ovários, enfim. E o que aconteceu? Ela permaneceu com o vírus do HPV e ele começou a causar lesões de vagina nela. É uma lesão de cúpula vaginal. E aí, ela já tentou tratamentos que não funcionaram, porque o tratamento é cirúrgico. Vai ter que fazer uma cirurgia para retirar essa lesão. Ou seja, retirar o útero não significa que a pessoa vai ficar sem o vírus. E por isso que se evita fazer esse tipo de tratamento quando ele não é necessário. No caso da lesão de alto grau, o tratamento recomendado é a cirurgia de alta frequência. A menos que seja uma paciente jovem, menos de 25 anos, com lesão completamente visível que a gente faz laser para isso. Mas se não, em geral, é feito a cirurgia de alta frequência. Por conta disso que eu expliquei. Tá bom. Foi tirada a minha dúvida, doutora. Muito obrigada, tá? Boa noite, um abraço. Obrigada a eu. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Vamos lá aqui, Larissa Mota. Talvez, Larissa, só fazer a tua perguntinha. Tudo? Boa noite. Boa noite. Eu falo de Aracadista em Egipto. Então, doutora, eu tenho 25 anos, certo? Desde quando eu tive minha bebê, eu sinto dores após urinar, sabe? E fico com a sensação de sempre que minha befiga tá cheia. Só que daí eu fiz já vários exames de urocultura para saber se era alguma bactéria. Já fiz também urodinâmica. Vários exames e dão tudo ok. E daí, só que eu sinto, tipo, como se sempre quando eu tenho alguma relação, ou então, depois disso, sempre fica, eu fico com ardência, sabe? Dentro da vagina, fica como se eu estivesse queimando mesmo. Fico, assim, sempre com essa sensação mesmo de bexiga cheia, só que quando eu vou fazer xixi, assim, não tenho aquela urgência de urinar, entendeu? Mas eu fico sempre com a sensação de sempre eu tenho infecção urinária. Depois, logo que eu tive minha bebê, eu sempre tô assim agora. E já, tipo, já faz um ano praticamente que eu tô assim e médico nenhum sabe o que eu tenho. Certo. E o que tu já fez de avaliação, de investigação? Então, de exame eu já fiz todos os possíveis de urina, né, pra ver se era alguma bactéria, já fiz urina simples, urocultura, já fiz a urodinâmica também, já fiz pesquisa de DSTs, né, pra ver se não era algum DST que tá provocando isso, mas não tem nada disso. Eu já tive, antes, quando eu fiz o exame de sangue, pra saber se eu tinha alguma coisa, já teve o positivo pra clamídia, só que a médica disse que agora eu não tenho mais. Já tive, mas agora eu não tenho. Certo. É, uma... e o teu parte foi tudo certinho? Não, foi parte cesária. Depois eu tive algumas complicações, porque abriu meu corte, né, aí eu tive que ir na maternidade novamente, só que eles disseram que não iria fechar e que iria fechar naturalmente, aí eu fiquei fazendo curativo em casa, essas coisas assim. Sim. Quando tem sintomas de infecção urinária e não dá infecção urinária nos exames, uma coisa que a gente pensa é em síndrome da bexiga dolorosa, ou cistite intersticial, que é uma síndrome que dá dor, a dor normalmente alivia quando urina, e ela é tratada de uma forma diferente, porque o problema não é que a pessoa tá com uma infecção, ela tá com uma alteração da sensibilidade da bexiga. Então, isso é uma das coisas que precisa ser investigada no teu caso, tá? Claro, tem que ver se não teve nenhum problema na cirurgia, na cesárea, na lesão de bexiga, alguma coisa nesse sentido, porque foi bem pontual, foi logo depois do parto, né? Mas excluindo essas causas que são anatômicas, que seria, que justificaria, a gente pensa em síndrome da bexiga dolorosa. E tem uma live minha, se tu quiser assistir só sobre isso, e eu falo sobre o tratamento também da síndrome da bexiga dolorosa, mas eu vou comentar aqui rapidamente o que se faz. Tem algumas medicações que a gente usa, como amitriptilina, ixizine, e casos que não respondem ao tratamento, o que a gente faz é a aplicação de toxina botolínica dentro da bexiga, que é o mesmo botox que faz no rosto dentro da bexiga. Então, isso é algo para se considerar aí na tua avaliação. Isso, eu já assisti já essa live da senhora, porque como eu sigo, né? Eu já assisti sim tudo. Mas uma das principais características, como você mencionou aí mesmo, é dor ao enchimento vesical, né? Porque a gente sente a dor, né? Quando enche e alivia parcialmente. Mas assim, eu não tenho dor, entendeu? Até eu vi também alguns pontos que poderia ter em relação a quem tem depressão, ansiedade, né? Poderia ter maior risco de ter isso, né? Eu vi também alguns pontos dessa live. Porém, assim, eu não sinto dor ao enchimento vesical, sabe? Eu não tenho aquela urgência de sempre estar urinando. Em momento também nenhum eu acordo à noite para urinar, entendeu? O que está te incomodando, principal? Principal é essa sensação de como minha bexiga está cheia e quando eu vou ao banheiro, aí não dói durante fazer xixi, entendeu? Eu faço xixi normalmente, né? Aquele xixi longo e todo, mas o pós que fica doendo, sabe? Não é uma dor, entendeu? Mas é aquele incômodo que você sente quando estivesse cheia ainda. É, porque assim, não necessariamente tem que ter todos os sintomas para a pessoa ter a síndrome, né? É claro, é um diagnóstico de exclusão. Tem que investigar outras causas para isso, como tu investigou. Infecção urinária, doenças sexualmente transmissíveis, a própria clamídia é algo que pode dar sintomas de alteração mesmo da urina. Às vezes tem um exame de pesquisa de clamídia na urina. Causas anatômicas que seria que nem algum problema que tem e deu na tua cirurgia da cesárea. Então vê se é tudo certo na bexiga. Mas excluindo tudo isso, a gente pensa em síndrome da bexiga dolorosa. E não necessariamente vai ter que ter todos os comemorativos, todos os sintomas da síndrome. Eu tenho uma paciente do consultório que o que ela tem é noctúria. Ela acorda à noite para urinar muitas vezes. E aí tem alguns alimentos que desencadeiam mais sintomas. Então essa minha paciente, por exemplo, ela nota que quando ela come chocolate, quando ela toma vinho, ela tem, às vezes, acorda cinco vezes à noite para urinar. E ela não tem tanto desconforto de urgência, urinar várias vezes por dia durante o dia. É mais à noite. Então não necessariamente tem que ter todos os sintomas para fechar o diagnóstico. Sim, entendi. Entendi, sim. No caso é uma doença de exclusão, né? Tem que excluir várias outras possibilidades para chegar, né? Isso? É. Certo. Isso. Claro, tem que fazer uma avaliação mais completa, né? Mas, assim, uma das coisas para se pensar é nisso. Tá certo. Por nada. Obrigada, Tia. Obrigada pela sua participação. Tchau. Então, vamos lá. Aqui, vou chamar agora Francine Carla. Vamos lá. Aceitei aqui. Tudo bem? Oi, tudo bem, doutora? E com a senhora? Tão bem. E da onde que tu fala? Eu falo da cidade de Laranjal Paulista, interior de São Paulo. Paulo, e qual que é a tua dúvida? Então, doutora, minha saga começou no final de 2021, que eu fui até a minha outra letra para retirar um dia o que já estava vencido, né? Ele já tinha passado do prazo de validade. E nessa consulta de rotina, acabei colhendo o Papa. E aí que começou. O Papa veio ao lado, e ela falou, vamos fazer uma coposcopia e tal. E nessa coposcopia, com a biópsia, constatou que eu tinha o... Que eu tenho o NIC3, carcinoma em cito. E aí, ela fez a CAF no consultório dela. Veio, estava com o NIC3, carcinoma em cito. E margens comprometi. Aí, ela me questionou se eu teria desejo de ter filhos novamente, porque eu tenho uma filha, né? E eu falei assim, de momento, assim, não sei. Mas ela falou assim, você gostaria de tirar o seu útero? O que você pensa de fazer uma esterectomia? Eu fiquei assustada, porque, assim, de princípio, eu nem sabia o que era um NIC3. Eu nem nunca tinha ouvido falar. Então, aí começou a saga que eu fui encaminhada para a Unesp. Não sei se a senhora conhece, em Botucatu. E lá, eu estou estudando o meu caso. Aí, lá na Unesp, eu já fiz, agora em outubro, eu fiz a recafe, de novo. Fiz uma recafe. E, novamente, veio NIC3, carcinoma em cito, com margens comprometidas. E com extensão glandular. Aí, eu questionei a doutora, falei, eu tenho medo disso, poder virar um câncer, né? Será que vocês poderiam, sei lá, tirar meu útero? Aí, ela falou que o SUS, que o protocolo do SUS, é o acompanhamento de cinco em cinco meses, com colposcopia e biópsia. E, se precisar, faz uma recada. Então, a minha dúvida é, devo procurar um médico particular para fazer essa retirada de útero? Retirar o meu útero? Ou confio neles? Continuo fazendo esse tratamento com eles? No caso, acompanhando, né? Certo. É, então assim, ó. Vamos explicar para quem está aqui nos assistindo. Então, tu fez a cirurgia do CAF, que é aquela cirurgia que passa uma alça no colo do útero para retirar a lesão. E aí, a gente faz a avaliação do que se chama de margens. As margens endocervicais e as margens ectocervicais. As margens endocervicais são as para dentro do útero. Essas são as mais importantes. E as margens ectocervicais são as que são voltadas para a vagina. Quando as margens estão comprometidas, o que a gente faz? A gente acompanha mais perto. Então, normalmente, a gente faz o papanicolau, que é o preventivo, com a oposcopia e, se tiver disponível, pesquisa do HPV, que no SUS não tem, mas, enfim, os convênios cobrem, dali quatro meses e, a partir desse resultado, a gente toma a nossa conduta. Então, no caso, ali, tu fez esses exames e veio, novamente, o NIC3, que é a lesão de alto grau, e daí foi para uma recafe, que foi repetir o procedimento, faz uma nova avaliação das margens e veio comprometidas novamente, certo? Foi isso que aconteceu. Aí, o que vai fazer? Vai repetir os exames, normalmente, a gente repete em quatro meses, papanicolau, preventivo, coposcopia, e, se possível, pesquisa do HPV. E aí, a partir desse resultado, vai tomar a conduta. Por quê? Porque, apesar das margens estarem comprometidas, mesmo com margens comprometidas, na grande maioria das vezes, a lesão passa por completo, tá? Porque, após o processo da cirurgia, é feita uma cauterização aí em cima e tem o processo de cicatrização do corpo. Então, muitas vezes, mesmo assim, isso resolve. Aí, tem algumas coisas que te ajudam nesse processo. Por exemplo, vacina do HPV, a vacina do corpo. Então, eu questionei ela a respeito disso. Questionei a médica do particular que eu fui. Ela falou que, no caso, assim, não adiantaria, porque eu já tenho o HPV do corpo. E a do SUS, da Unesp, ela disse, assim, que precisaria fazer uma nova recafe e tal pra, mais pra frente, tomar. Foi isso que eu entendi. Mais pra frente, tipo, acho que chegar no caso das margens não estar mais comprometidas, né? Foi isso que eu entendi. Daí, tomaria as vacinas. Mas, até agora, sim, ela não falou nada de tomar a vacina. Vacinar vale a pena, tá? Eu tenho uma live minha só sobre vacina do HPV que eu mostro um estudo que foi feito com mulheres que só fizeram CAF por lesão de alto grau, que é justamente o teu caso. Então, pegaram mais de 700 mulheres e dividiram em dois grupos. Um grupo vacinou e o outro grupo não vacinou após a cirurgia. E o grupo que não vacinou teve 2,8 vezes mais recidiva do que o grupo que vacinou. Então, a gente sabe que funciona. A vacina, ela funciona mesmo pra quem já teve NIC3, porque diminui a chance de ter uma recidiva, de ter uma nova lesão. Avaliação do parceiro. O parceiro tem que ser avaliado. Se ele estiver com alguma lesão, ela precisa ser tratada. Não fumar, não ficar num ambiente que tem pessoas que fumam. Isso é uma coisa que ajuda. Níveis de estresse, controlar níveis de estresse. Tem uma live que eu fiz que é só sobre isso, que é como o estresse afeta os linfócitos C, que são os faxineiros que tem que varrer o HPV do corpo. Então, ele diminui o efeito deles. E aí, alimentação saudável, sono regular, atividade física, que são todas as coisas que vão ajudando a imunidade. Ver se tem outras doenças que afetam a imunidade. Enfim, então são coisas que te ajudam nesse processo, tá? Mas a conduta tá certa, resumindo. Não se vai direto pra uma esterectomia, até porque depois o acompanhamento fica mais difícil. 75% das mulheres pós-CAF, pós-cirurgia do CAF, ficam sem HPV, sem o vírus. Porque o que é a cirurgia? A cirurgia vai tratar a lesão, tá? Agora ela não trata o vírus. A lesão é como se fosse a casinha ou o HPV. O animais tem vírus. Então, quando a gente retira a lesão, a carga viral diminui muito. Mas vai depender do teu corpo eliminar o vírus ou não. Então, tirar o útero não vai fazer com que mate o HPV. Se ele continuar no teu corpo, ele pode causar uma lesão de vagina. E pra fazer acompanhamento disso é mais complexo. Porque a vagina é toda encorradinha, pode passar uma lesão despercebida lá no fundo da vagina. O tratamento é mais complicado. O tratamento de lesão de cúpula, que é o fundo vaginal, é isso que eu falo, é aquela caso da pessoa que participou antes que fez copectomia, então retirada de uma parte da vagina que pode atrapalhar pra ter relação sexual, sim. Então, assim, tem uma série de problemas. Por isso que não se indica histerectomia pra NIC3, entendeu? Uma pergunta. Mas, assim, qual a chance do NIC3 ele se tornar um câncer invasivo? No caso, assim, a médica falou que demora. Demora até 10 anos, mas a gente fica na dúvida, né? Porque é uma lesão pré-cancerígena, né? Então, assim... Isso. E até quando que a gente fica fazendo esses recados? Por exemplo, posso ter que eu vá pra uma terceira... Pra um terceiro CAF. E se der margens comprometidas de novo, fica assim nessa saga toda vez? Vai fazendo CAF até vir margens livres? Ó, como que funciona? Então, a história... O teu caso não é história natural, porque tá sendo feito intervenção, tá sendo tratado, tá? Mas se a gente fosse falar em história natural do NIC3, que é quando não se faz nada. Tipo, a pessoa nem sabe o que ela tem, enfim, e não foi feito nada. A história natural são 10 anos, tá? Então, os estudos que têm maiores sobre isso, têm uma live minha sobre isso, que é sobre progressão das NICs. Fica 10 anos no estágio NIC3 pra evoluir pra câncer, tá? Vai depender... Essa pergunta que tu fez, até quanto se faz CAF, vai depender de algumas coisas, como, por exemplo, como que tá o teu colo do útero. Porque se tem colo pra fazer CAF, é uma coisa. Às vezes a pessoa tem colo plano que não tem como fazer CAF. Então, vai depender tanto do resultado dos exames de acompanhamento, como do exame clínico, de como que tá pra tomar a conduta. Certo. Entendeu? Sim. Consegui te ajudar? Então, eu continuo confiando nos médicos lá da Unesp, como que eu faço tratamento? É, não dá pra botar carroça no frente dos banhos. Então, tem que primeiro ver o que vai dar agora no teu primeiro controle pós-tratamento e, a partir disso, vai definir o que tu vai fazer. E vacinar. O quanto antes, melhor. Tá jóia. Muito obrigada pela tua pergunta. Tchau. Vamos lá. Então, a vez agora da Andri Siqueira. Tudo bem? Tudo bem, Andri? Boa noite. Eu falo de... Eu falo de... Eu falo do surro em grande do surro. Que grande do surro, Gaúcha. Nem eu. E aí, qual é a tua dúvida? A minha dúvida é, assim, ó. Eu não fazia preventiva mais ou menos num ano e meio. Aí, eu fiz o preventivo e deu uma alteração. Eu fiz a colposcopia e, na colposcopia, a doutora já fez a biópsia. Na biópsia, apareceram três lesões. Aí, eu tenho o NIC3. Daí, eu tô... Eu já fiz a vacina da APV, né? São três doses. Eu já fiz a primeira. Tô esperando o intervalo de dois meses pra fazer a segunda. E tô esperando a conização. A cirurgia de conização. Tô aguardando onde trabalhem pra me dizer. E eu tenho duas dúvidas, na verdade. Uma delas é... Eu faço tratamento hormonal, né? Eu uso anticoncepcional, faz um bom tempo. O anticoncepcional, ele funciona de combustível, não só para o HPV, mas para as lesões que o HPV causa? Sim, tá? Tem estudo, tem uma live minha só sobre isso, sobre HPV anticoncepcional. 10 anos de anticoncepcional aumenta em 124% o risco de câncer de colo de útero. Então, ele é um fator de risco quando associado com uma infecção por HPV. Então, normalmente, o que a gente faz é pós-tratamento, trocar, substituir esse anticoncepcional por um DIL, por exemplo. Porque o DIL tem a vantagem que ele aumenta a imunidade local e ele ajuda no processo de eliminação do vírus do HPV. Tem uma live que eu fiz só sobre isso também, sobre HPV e DIL, que eu mostro lá, estudo comparando ele com preservativo, por exemplo. E ele aumentou em 20% a taxa de eliminação do vírus. Então, sim. Tá, é uma dúvida que eu tinha. E a outra dúvida que eu tenho, que surgiu, assim, conversando com outras pessoas, é após a colinização, eu vou menstruar normalmente? Eu já não tô menstruando normalmente. Eu não sei se já é por causa desse problema. Tipo, na pausa, né, do anticoncepcional, não desce. E após a colinização, como é que fica a princípio? É pra mim menstruar ou não menstruar ou não menstruar? É normal, porque a cirurgia, ou seja, do CAF e da colonização, ela não afeta, não mexe em nada hormonal. Então, vai ser o que é o teu ciclo. Se tu for uma pessoa regulada que menstrua, tu vai ficar, às vezes, regulada menstruando. Se tu for uma pessoa que não é regulada e não menstrua, não vai menstruar. Então, a cirurgia não afeta nada do ponto de vista hormonal. Então, no pós-operatório imediato, ali, os primeiros 30 dias, pode ter um sangramento que ele tende a ir diminuindo e alterar ali, quando vai menstruar, fica um pouco confuso por conta do sangramento do pós-operatório. Agora, passado esse período inicial, não influencia em quando vai vir a tua menstruação, a cirurgia. Muito obrigada, professora, pelos esclarecimentos que eu gosto muito do teu conteúdo. Muito obrigada pela tua participação, pela tua pergunta. Boa noite. Tchau. Boa noite. Então, vamos lá. Agora é a vez da Meire. Meire, eu já aceitei aqui. Só entrar e fazer a tua pergunta. E quem tá nos assistindo, o que que tá achando da live, tá gostando? Tem gente colocando aqui que tava travando, agora melhorou. Como que tá? Levam aqui pra mim. Vou chamar aqui Marley. Olá, tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Marley, eu falo aqui de São Paulo. Tenho algumas dúvidas. Primeiro, eu queria agradecer a senhora, que eu sigo a senhora no Kawai. E a senhora me ajudou muito, assim, a acalmar meu coração, né? Que a gente, quando recebe um diagnóstico, a gente fica muito preocupada. Recentemente eu fiz um preventivo e deu ascos. Fiz a cuposcopia. Na cuposcopia deu NIC3, carcinoma in situ. E a médica me falou que era um pré-câncer. A minha primeira dúvida é essa mesmo. É um câncer ou ele não chega a ser um câncer? Tá, o NIC3, ele não é um câncer invasivo, tá? Mas ele é um câncer carcinoma in situ. O que que é isso? O NIC3 tem duas fases, ele, tá? Que a gente coloca tudo no mesmo, na mesma nomenclatura que o NIC3. Que uma é displasia grave, que dura em torno ali de quatro anos. E outra que é o carcinoma in situ, que dura em torno de seis anos. Pra ir em evasivo, em evoluir pra um câncer invasivo. Por isso que antes eu tinha comentado que fica dez anos em NIC3, tá? Então o carcinoma in situ é a mesma coisa que o NIC3. E no caso, no meu, deu isso. Disprasia grave da mucosa, carcinoma in situ. No caso, é as duas coisas ou não? Isso. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque é tudo a mesma classificação que o NIC3. Então, aí agora eu vou, já fiz a coposcopia, né? E ela me encaminhou pra fazer a CAF. Então eu tô aguardando pra fazer. A minha dúvida é, eu preciso tomar a vacina? Eu posso tomar a vacina agora ou só depois da cirurgia? Normalmente a gente opera, faz a cirurgia e vacina. Porque a vacina, ela vai, ela não vai servir pra essa tua lesão atual. Mas ela vai servir pra diminuir a chance de restidiva. De diminuir a chance de uma nova lesão. Entendi. Então o ideal é fazer a pós, né? Então, normalmente é feito isso. Isso. E a minha última dúvida é que no meus exames pré-operatório, no exame de urina, deu uma infecção. Deu, deixa eu ver se eu acho o que. Pra mim te falar certinho o nome. Deixa eu separar daqui. Ai, ai, deixa eu achar. Deu uma bactéria chamada... Aqui, achei. Escherichia coli. Aí, na minha consulta, o médico falou que ia me passar um tratamento antes da cirurgia. Só que ele não me passou nenhuma medicação, nem nada. Escherichia coli é a bactéria mais comum da infecção urinária. Ela é uma bactéria que faz parte da flora intestinal. Então, ela mora ali no intestino e ela acaba que, até às vezes na relação sexual, pode facilitar a entrada dela pra dentro da uretra, que é o canalzinho que leva o xixi da bexiga pra fora do corpo e entra pela uretra, vai pra bexiga e causa infecção. Então, normalmente a gente trata eles com antibióticos. E tem que ver no teu exame ali qual é o antibiótico que funciona pra ela. Qual que é o sensível. Mas, sim, normalmente se trata isso antes da cirurgia. Tá bom. Eram só essas minhas dúvidas. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelas tuas dúvidas. Tchau. Vamos lá. Vamos tentar chamar a Meire novamente. Vamos ver se dá certo. Meire, é só aceitar. Vou aproveitar aqui enquanto ela vai entrando, pra comentar. No meu exame deu L-Cil. Posso vacinar sem fazer nenhum tratamento? Pode, Fabiana. O L-Cil é a mesma coisa que lesão de baixo grau, que é a mesma coisa que NIC1 ou NIVA1, NIVIU. É aceitável fazer acompanhamento com o Papa Nicolau, com preventivo e coposcopia, de seis em seis meses, por até dois anos de lesão de baixo grau. E aí, se for optado por fazer o acompanhamento, a gente pode vacinar, sim, que vai ajudar nesse processo. Por que que eu falo se for optado por fazer o acompanhamento? Porque, às vezes, dependendo do caso, a gente opta por tratar, né? Um dos tratamentos possíveis pra lesão de baixo grau, principalmente quando essa lesão tá durando ali mais do que dois anos, é fazer laser pra destruir essa lesão. Então, o laser é um tratamento que a gente faz no consultório. A gente vai fazer a coposcopia, que é pra determinar onde que tá a lesão, se ela é completamente visível, qual que é o tamanho dela. E vai destruir a lesão durante o procedimento. Vou chamar aqui a Michele. A Meire não conseguiu entrar. Michele, já aceitei aqui. Só entrar e fazer a tua pergunta. Tudo bem? Tudo. Da onde que tu fala? Eu sou de Goiás. Meu nome é Michele. Eu vi ele. E aí, como é que eu consigo te ajudar? Então, doutora, eu fiz uma esterectomia em maio. Daí, desde maio... Dia 24 de maio que fiz a esterectomia, né? Daí, de junho pra cá, minha vida não tem sentido mais. Que daí eu vaso a xixi pela vagina, né? Daí, o médico deu o ponto lá dentro do consultório dele, colocou a sonda, só que não resolveu. Ele fez esse procedimento sem fazer exame, sem nada. Depois desse procedimento, ele passou o exame. Eu fiz a ressonância magnética do abdômen total. Fiz a ressonância magnética do aparelho urinário. E uma tomografia e a esterectomia. Não mostra onde é a físsula. Mostra, fala que eu tenho a físsula, mas não mostra o lugar que é. Daí, eu saí desse ginecologista que fez a esterectomia. Daí, fui pro urologista. Daí, o urologista fez a esterectomia. E aquele negócio que enfia a câmera lá dentro da bexiga, dentro do centro cirúrgico, com metaleno, metileno. Azul de metileno. Eu não tenho vazamento na bexiga. Meu problema pode ser no ureter. Não tem vazamento. Daí, eu tô com catéter do Projota. Coloquei o catéter do Projota. Dia 15 de agosto. Daí, fiquei 20 dias. Daí, tirei. O xixi diminuiu. Diminuiu bastante. A gente usava a fralda. Daí, a fralda passou a ser absorvente. Daí, ele optou de novo pra gente colocar o catéter. Daí, hoje, eu tô com catéter. Vou colocar ele dia 15 de novembro. Vou ficar com ele até dia 17 de janeiro. E assim, só que fica 5 dias sem vazar. Daí, vaza. Daí, vaza um pouquinho. Tem dia que vaza muito. Daí, assim... Eu queria saber, assim... Que como é um tratamento terapêutico. E eu fiquei sabendo isso agora. Que eu peguei os... Os prontuários lá no hospital, né? Se não poderia pular essa etapa. Porque eu acho que não vai resolver meu problema. E vai com 7 meses que eu tô, assim... Vazando xixi. Eu não tenho uma vida normal mais. E agora que esse catéter aqui eu não consigo andar. Se eu fico sentada muito tempo, dói. Se eu ando no outro dia eu tô pior. Eu fico só deitada. Tá. A tua dúvida é se esse tratamento vai resolver teu problema. Mas eu creio que não. Porque é um tratamento terapêutico. E assim, tem dia que vaza. Tem dia que não vaza. Daí, assim... Eu queria saber se poderia ter pulado essa etapa. E ir direto pra cirurgia. Só que... Que eu corro o risco de abrir. E não ver, né? Onde tá. Porque os exames não mostram. Eu já fiz todo tipo de exame. Não mostram onde é a fístula. E tu fez a esterectomia por qual motivo? Arrependo amargamente de ter feito. Então assim, vamos lá. Vamos explicar pra quem tá nos assistindo. Então a esterectomia é a cirurgia da retirada do útero. E o que aconteceu foi uma fístula. Que é uma comunicação do ureter, muito provavelmente. Porque se não tinha nada na bexiga. Que é o canalzinho que leva o xixi do rim pra bexiga. E por isso que tá vazando, né? E uma fístula pra vagina. Pelo que eu entendi que foi o que aconteceu contigo. Isso? Pronto. Aí, quando... Lesão do ureter, que é uma lesão relativamente rara Pra esse procedimento de esterectomia, tá? Teria que puxar as porcentagens. Mas eu acredito que deve ser algo em torno de 1% ou menos. E o que... É, então. É menos de 1%. Então o que se faz normalmente, sim, É tentar que se resolva com o duplo J. Porque se se resolver com o duplo J, É melhor pra ti. Porque é um procedimento menos invasivo, tá? E daí tu não vai precisar se submeter a uma nova cirurgia. Porque como tu mesma falou, Tem que... Não tá achando nos exames aonde que é a fístula. Então muito provavelmente deve ser um perguito pequeno. Tá? E por isso que não tá aparecendo nos exames que tu fez. Quando são perguitos pequenos, Tem uma chance maior de se resolver com esse procedimento que ele fez. Que é o duplo J. Terapêutico é a mesma coisa que tratamento. Então terapêutico e tratamento é a mesma coisa. Ele colocou o duplo J tentando resolver o problema, Sem precisar ir pra uma cirurgia. E assim, que nem assim, Ficou 5 dias sem vazar. Você acha, assim, que tem chance de... Que eu vou ficar 2 meses, né? Hoje vai fazer um mês já que eu tô com cateter. Dia 14, não sei o que dia que é hoje. E assim, nos primeiros dias ficou 5 dias, Daí depois vazou bastante. Daí agora essa semana ficou mais 5 dias, Daí teve um vazamento. Tipo um escape, bem pouquinho. Daí você acha, assim, que tem essa possibilidade de... Eu precisaria conhecer melhor o teu caso pra poder opinar, tá? Mas em vias gerais, é que nem tratamento de fístula de bexiga. Muitas vezes só com a sonda urinária resolve. Mas aí tem que ficar longos períodos. Tipo 30 dias com a sonda. E muitas vezes resolve sem a pessoa ter que ir pra uma cirurgia Pra corrigir a fístula. Aqui é um pouco parecido com isso. Muitas vezes se resolve só com o cateter do duplo J Sem a pessoa precisar ir pra uma cirurgia. Se as meninas falam, não sei se elas estão ouvindo, Eu não aconselho ninguém tirar a útria. Porque eu acho que o médico, assim, porque tem tratamento. Eu tenho 38 anos. Eu arrependo ter tirado. Porque, assim, que nem ele fez o procedimento lá, Costurou a minha bexiga. Lá dentro do consultório dele, não fez exame, não fez nada. E eu já fui pra outro médico. O médico disse que eu não tenho... Os exames mostram que eu não tenho nada na bexiga. Então, assim, eu creio que ele deu uma vacilada. E... Tirar o útero por NIC3 não é recomendado. Agora, às vezes a pessoa tem que tirar o útero por outro motivo. Por exemplo, por um promapso, que o útero tá caído. Então, ou por uma adenomiose, que é uma endometriose do músculo do útero. Então, qualquer procedimento, primeiro tem que ver se ele tá bem indicado. Se for um procedimento bem indicado, que vai trazer mais benefícios do que riscos, vale a pena. Agora, se for um procedimento que não tá bem indicado, realmente é melhor não fazer. Consigo, mas a última pergunta... Conseguiu te ajudar? Vai ter o Natal agora. Eu não tô bebendo remédio. Será que eu posso beber álcool? Porque eu fico com medo. Pra questão do... Pra questão do projeto, não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Não. Mas, muito obrigada. E você ajuda muita gente, assim, dando essas lives. Parabéns. Obrigada, obrigada pela tua participação. Então, vamos lá. Vou tentar aqui chamar mais uma vez a Meire. Última pessoa que eu vou chamar. Deixa eu ver se passou aqui. Vou comentar mais alguma dúvida que tenha passado. Qual é o melhor método contraceptivo após cirurgia do NIC3? Então, se possível, o DIU ajuda muito, tá? Porque ele ajuda... Ele não tem a questão do efeito do anticoncepcional, que aumenta o risco de câncer de colo do útero. E ele tem uma vantagem de aumentar a imunidade local. Então, a quantidade de células e defesa ali no colo do útero. O que ajuda no processo de eliminação do vírus do HPV. Mais uma dúvida que eu vou responder aqui. Doutora, qual a diferença entre carcinoma em cito e lesão de alto grau escamosa? Então, carcinoma em cito é a mesma coisa que NIC3. Lesão intriptelial escamosa pode ser NIC2 ou NIC3. O NIC3, lesão de alto grau, ele é um resultado do preventivo. E daí, na biópsia, vai definir se é uma lesão NIC2 ou NIC3. Então, elas são semelhantes, na verdade. São sinônimos da mesma coisa. Doutora, quando faz laser e quando faz acompanhamento em NIC1? Então, um laser a gente pode fazer para tratamento do NIC1. Quando a lesão é completamente visível. Então, a gente enxerga ela por completo no exame da colposcopia. E aí, depois de fazer o tratamento com laser, vai fazer papo, nicolau e colposcopia de seis em seis meses por um ano. Até ter dois exames negativos. Tendo dois exames negativos, está de alta para fazer acompanhamento só de rotina do papo, nicolau. A vacina do HPV se toma uma única vez na vida? Então, elas são três doses. Zero, dois e seis meses. Então, zero é tipo hoje, dois meses da primeira dose e seis meses da primeira dose. E se faz só uma vez, não fica repetindo dose de reforço. Vamos lá, última dúvida agora. Doutora, há o resultado da minha colonização VAD no carcinoma endocervical invasivo relacionado com HPV. Estou muito triste. Aqui no caso, sim, esse é um caso que tem indicação de fazer a retirada do útero. Mas ele aí fica tranquilo. O importante é que foi feito o diagnóstico e que vai ser feito o tratamento. O problema era se você não soubesse que tinha essa lesão e descobrisse quando não tinha mais o que fazer de tratamento. É aquela coisa que eu falo. A gente sempre pode enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Então, tudo tem dois lados. É um diagnóstico ruim. Para estar com câncer, é um diagnóstico ruim. Agora, muito pior é não ter descoberto e quando descobrir não ter mais o que fazer. Gente, eu acho que era isso. Muito obrigada para quem participou da live de hoje. Para quem quiser participar, vai lá na build do Instagram, clica no linktree, preenche lá o formulário que a gente convida para participar das próximas lives. Obrigada. Obrigada.